Em Foz do Iguaçu, um bate-boca entre adolescentes acabou em agressão física. A mãe de uma delas se envolveu na briga. O rosto e a cabeça da vítima de 15 anos estão cheios de cortes. Quem agrediu a adolescente foi uma mulher, a mãe de uma aluna que estuda no mesmo colégio que a vítima. As duas adolescentes não eram amigas e desde dezembro vinham discutindo. A agressora que estava num carro parou e levou a vítima até o mato e a agrediu. A adolescente foi levada para o hospital. A família vai prestar boletim de ocorrência e espera que a agressora seja punida. Fala, acho que todo mundo que a filha dela discutir na rua, ela pode chegar aí batendo.